Meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um Consciência Cristã Podcast. Você está nos acompanhando agora pela TV Maior, pelo YouTube, e nós vamos, nesse momento, entrevistar o pastor Heber Campos, que falou hoje sobre como conhecer a vontade de Deus, como entender essa vontade. Você talvez já deve ter buscado tomar decisões na sua vida, você talvez até não conheça o Senhor Jesus, ou até tem uma compreensão a respeito de Deus, mas, por vezes, para tomar decisões, você tem recorrido, talvez, a meios espiritualistas ou determinadas práticas que não têm fornecido para você a devida direção, que tem sido muito mais uma fé espiritualista do que, de fato, algo racional que vá guiar sua vida com sabedoria. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar com o pastor Heber Campos. Boa noite, pastor Heber. Seja bem-vindo. Boa noite, pastor Lázaro. Obrigado por me ter aqui. Pastor Heber, o senhor falou agora, à noite, sobre conhecer a vontade de Deus. Nós estamos sendo acompanhados por pessoas que conhecem a nossa fé, pessoas que já entregaram sua vida ao Senhor Jesus, mas também temos pessoas que talvez ainda não conheçam a palavra de Deus. E é óbvio que todas as pessoas desejam conhecer em tomar as melhores decisões. E, às vezes, elas se utilizam de meios espiritualistas, de meios que possam dar para elas uma certa direção, uma certa tomada de decisão. É possível nós vivermos, nós conhecermos a vontade de Deus a partir da sua palavra? Pastor Lázaro, não só é possível, é prometido ao Senhor que a gente vai conhecer a vontade dEle. Eu queria dizer para as pessoas que nos acompanham que desejam tomar boas decisões, mas que talvez achem isso difícil ou obscuro, que eles devem entender que decisões não devem ser pensadas à parte do Senhor Deus. Então, para um cristão, escute isso, porque isso é importante para a sua vida. Para um cristão, o mais importante não é acertar a decisão, é acertar o seu Senhor. Eu falei sobre ser guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito não é só ser conduzido de maneira mística a ir por caminho A ou o caminho B. É estar debaixo do Senhorio do Espírito. Então, se você tem decisões importantes na sua vida a tomar e você gostaria de escolher um bom caminho, Deus promete que aqueles que com Ele estão sempre escolherão bons caminhos. O que isso significa? que eles se entregam em confiança ao Senhor para que, então, sejam abençoados em cada caminho que eles escolhem tomar. Para quem nos assiste e que quer, de fato, compreender essa vontade e tem uma decisão importante a tomar na sua vida, quais direções práticas ela poderia tomar para que essa decisão fosse uma sábia decisão? Primeiro, nós estamos na consciência cristã, então eu gostaria que os nossos ouvintes entendessem que a primeira coisa é que você tem que se curvar diante do Senhorio de Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. E como pastor, a Bíblia usa essa linguagem porque ovelhas são animais muito dependentes do seu pastor. Nós não somos um outro tipo de rebanho, vamos dizer assim. Nós somos um rebanho de ovelhas, não é? Então, isso significa que a gente não tem autonomia. Quando a gente tenta escolher caminhos à parte de Deus, a gente pode até achar que a gente se deu bem, mas em última análise a gente vai para caminho de perdição. Então, para aqueles que nos ouvem, a primeira coisa é você estar debaixo do pastoreio de Jesus Cristo. Ele conduz as suas ovelhas por um bom e santo caminho. Então, esse é o primeiro aspecto prático. O segundo é que Deus se mostra aos seus por meio da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro que Ele nos deu para que nós o conhecêssemos, para que nós soubéssemos o que Ele tem a nos falar. Antes do que esperar falas diretas ao nosso coração ou à nossa mente, nós, ao fazermos isso, a gente estaria sujeito a enganos. Espíritos também podem nos enganar. A gente pode ouvir vozes que não provêm do Senhor, vamos dizer assim. Então, não é sábio a gente confiar naquelas supostas comunicações diretas do sobrenatural. A gente precisa confiar naquilo que tem perenidade, naquilo que é estável. E nós pregamos, pastor Lázaro, um livro que é permanente, que é durável, que tem permanecido século após século, indestrutível, inquestionável. É nesse tipo de palavra que a gente tem que confiar, sabe? Eu acho que são duas decisões práticas, debaixo do Senhor e do de Deus, e conhecer bem a palavra dEle, para ouvi-Lo através daquilo que Ele deixou registrado. Então, diante disso, para quem nos assiste, a conclusão é de que ela precisa estar debaixo dessa soberania do Senhor, do reinado de Cristo sobre a vida dela, e de que ela precisa ler as Escrituras. Mas até para ler as Escrituras e compreender as Escrituras, ela precisa de um auxílio espiritual. Não é isso? Sem dúvida. É por isso que a Bíblia tem até exemplos de orações. Uma das mais famosas é o salmista no Salmo 119, que é um salmo sobre a Bíblia, dizendo, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Isto é, até quando ele vai ler a Bíblia Sagrada, ele pede que Deus tire qualquer obstáculo, qualquer venda dos seus olhos, para que ele possa, então, contemplar a verdade de Deus. Então, a gente precisa do Senhor do início do processo até o fim. Inclusive, pastor, eu quero dizer mais uma coisa bem legal para que os nossos ouvintes aprendam isso. Tem muita gente que fala de espiritualidade, estão buscando o espiritual, buscando ascender-se até a divindade. Na Bíblia Sagrada, não somos nós que vamos até Deus, é Deus que vem até nós. Então, a gente não busca a direção por nós mesmos. Deus é que vem atrás de nós e nos faz povo dEle. Então, a gente diz, dirige no Senhor. Isso é muito bonito, é saber que Deus não espera lá em cima para que você chegue a Ele. Ele desceu na pessoa do seu filho encarnado para vir até você, para que você tivesse direção concreta daquele que era o verbo feito carne. Então, olha que precioso. Nós não somos dirigidos por um Deus místico distante. Nós somos dirigidos por um Deus que veio até nós. E é isso que os nossos ouvintes têm que aprender. O nosso Deus, Ele não espera lá em cima a gente subir a escada de Jacó, como alguns crentes acham. Ele desce a escada até nós. Ele é que se faz presente com o seu povo. Talvez, então, você que está em casa, que já leu a Bíblia e afirmou, eu tentei ler e não compreendi. Eu tentei ler e li várias vezes e não entendi o que estava sendo dito. Talvez você precise ter os seus olhos espirituais abertos para essa verdade. E é exatamente diante disso que eu queria finalizar esse nosso bate-papo. O Senhor dando um conselho para quem está em casa, olhando para aquela câmera, para que ela possa ter esses olhos espirituais abertos, estar debaixo dessa soberania, desse reinado do Senhor, e poder, a partir dessa submissão tanto ao Senhor quanto à sua palavra, com os olhos abertos, poder tomar as melhores decisões. Você que está nos ouvindo e que está aflito por causa de alguma coisa grande que você tem que resolver, lembre-se, esse peso não pode estar só nos seus ombros. Você precisa aprender a ter ombros largos, onde você deposita o peso das suas aflições. E é isso que o Senhor Deus nos convida a fazer. Jesus Cristo diz, para todo aquele que está cansado e sobrecarregado, Ele diz, vinde a mim. Vinde a mim. Jesus está convidando você a procurá-lo para que Ele seja conhecido. E Ele sendo conhecido e amado por você, eu tenho certeza que você será guiado pelo Espírito dEle. Certeza? Então, decisões não devem ser uma coisa que você deve tomar por você mesmo, sozinho, sem amparo, sem auxílio de quem sabe todas as coisas e de quem pode todas as coisas. Eu quero que você vá hoje àquele que dirige o coração daqueles que são quebrantados. Mas minha última palavra é muito importante. É a seguinte, não vá procurando o Senhor só por causa dos benefícios que Ele pode te dar. Procure o Senhor porque Ele é totalmente amável. Procure o Senhor porque Ele é totalmente admirável. Se você, com um coração sincero, procurá-lo por quem Ele é e pelas coisas que Ele faz, certamente Ele agradará os desejos ou satisfará os desejos do seu coração. Pastor Weber, obrigado pela sua participação. Deus abençoe sua vida e seu ministério. Amém, pastor. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado pela minha Konstra. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua participação, onde estão o